Desenhe um círculo pequeno no meio da página para representar o botão da rosa. Faça uma forma oval na base diagonal do círculo para representar a primeira pétala. Faça outra forma oval acima da anterior para representar a segunda pétala. Termine com uma terceira pétala ligada às duas anteriores, como mostra a imagem. Comece a desenhar a primeira espiral em torno das pétalas para representar a segunda camada. Faça uma segunda espiral em torno da anterior para representar mais pétalas. Faça duas linhas onduladas para representar mais uma camada de pétalas. Desenhe a última camada de pétalas da rosa. Acrescente mais detalhes na forma de pétalas e folhas. Pinte a rosa de vermelho e as folhas de verde e faça o sombreamento. Você pode fazer uma rosa mais cartunesca se não conseguir desenhar a do método anterior. Para isso, comece com uma espiral pequena no meio do papel. Faça uma pétala em um dos lados da espiral. Faça outra pétala no lado oposto da espiral. Desenhe a terceira pétala debaixo da espiral, mas juntando o traço com as anteriores. Acrescente detalhes pequenos no meio da espiral da rosa. Faça uma folha de cada lado da rosa. Pinte a rosa com variações de vermelho nas pétalas e verde nas folhas. Faça uma curva vertical no meio do papel para formar a base do caule da rosa. Acrescente alguns espinhos ao lado esquerdo da curva. Acrescente detalhes ao lado direito da curva. Desenhe uma folha a partir do lado superior esquerdo da curva. Acrescente algumas folhas dos dois lados do caule. Acrescente detalhes às folhas, como nervuras e veias. Comece a desenhar a flor pela base, as cépalas. Desenhe as pétalas a partir do meio e acrescente mais uma à direita. Acrescente mais pétalas em cima do meio da rosa. Desenhe os detalhes do centro das pétalas da rosa. Acrescente os detalhes externos às folhas. Apague todas as linhas básicas e pinte a rosa e as folhas. Acrescente os detalhes finais de sombreamento. Curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal para receber mais dicas.